Então, o Púdia, normalmente escrito em inglês com dois ós, mas em português seria mais sentido escrever com dois uns, porque a pronúncia é Púdia. Pú, em sânscrito, que é a língua dentro da cultura védica, traz a raiz de completude, aquilo que está perfeito, aquilo que está completo. E já é uma manifestação. Então, Púdia é a manifestação do sentimento de completude, que em português normalmente a gente chama de gratidão. É a prática de cultivar a gratidão no nosso dia. Porque dentro da cultura védica, a gratidão é uma das coisas que mais faz bem a nossa alma, e ela precisa ser praticada, e não exatamente só quando acontece por conta disso ou daquilo. Então, é uma tradição de cultivar esse estado de plenitude, de completude, de perfeição, de uma forma como isso fosse uma oração, como se isso pudesse ser uma prática diária. E dentro da cultura védica, assim é, que nem a gente vai na academia praticar o nosso músculo ou qualquer coisa, o Púdia permite que a gente pratique a nossa gratidão no nosso coração. Por que as pessoas fazem isso? Porque elas vivem em uma cultura, onde isso é assim também, mas porque isso faz um bem incrível. Todas as palavras que Púdia é uma categoria em geral, que nem tipo jogar bola, mas tem gente que joga bola assim, joga bola assado, golzinho, não sei o que e tal. Então, dentro de jogar bola, existem diferentes formatos que você pode fazer aquilo, e esse Púdia que a gente vai fazer é de uma tradição que busca com que a nossa vivência, no nosso dia a dia, seja onde você e o divino são uma coisa só. Onde você consiga vivenciar isso de uma maneira muito presente dentro de você, e não porque está escrito nesse lugar, ou porque fulano falou, porque é isso, uma verdade dentro de você. E a ideia de praticar o Púdia com esse ritual que a gente vai fazer hoje, é porque existe uma percepção que na nossa cultura talvez fosse chamado de xamanismo, magia, ou alguma coisa onde você invoca o poder da matéria. A nossa cultura materialista, ela transformou isso daqui em algo morto, ou isso daqui em algo bioquímico, não existe poder na matéria. É claro que depois que um cara meio maluquete virou e falou que energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, a nossa cultura meio que teve que começar a reavaliar algumas coisas em relação à matéria. Mas dentro da cultura védica, tudo que é material, inclusive o som, tem poder, certo? Quando a gente vai no cinema e as pessoas põem aquela música, aí tem aquelas cores, aí tem aqueles aromas, tudo isso faz parte para ativar determinadas frequências no nosso campo cerebral e emocional, certo? Aí quando você chega com uma pessoa com uma flor, e você entrega uma flor a ela, aquilo pode ser só um símbolo, mas aquilo talvez tenha uma sabedoria. Talvez as flores tenham uma capacidade de despertar um estado de frescura, no bom sentido da coisa, na nossa mente, certo? O sândalo, isso, as frutas, aquilo. Então a ideia da cultura védica é que cada um desses coisas que estão aqui tem um porquê, certo? A gente quando começar a parte maluca da história, a gente vai começar a ficar falando durante, sei lá, uns sete, oito minutos, um monte de palavras que ninguém a princípio vai estar muito entendendo o que é. Tem uma parte um pouco mais famosinha, que as pessoas talvez conheçam, sabe aquela parte do Guru Brahma, Guru Vishnu, essa parte mais famosinha para os entiormados nesse mundo cultural aí. Mas basicamente, se você é judeu, católico, umbandista, o que quer que seja, para aqui a única coisa que importa é que essa cerimônia invoque a sua relação com o divino de uma forma mais próxima, de uma forma mais pura, de uma forma mais plena. O objetivo dessa cerimônia, lembrem-se sempre, é cultivar o estado de plenitude que nos traz a sensação de gratidão. Então se eventualmente no meio da sessão por alguma maluquice você sentir vontade de chorar, de gratidão, fique tranquilo, isso daqui está especialmente projetado para esse tipo de coisa acontecer. Se eventualmente não, for só uma cerimônia chata, tudo bem também. Eu também já tive esse momento, fica tranquila, nada pessoal. Mas há um convite de uma parte significativa desse processo, a gente ficar de olho fechado. Não porque é segredo, nem porque é proibido ver. Se você quiser ficar de olho aberto o tempo todo, tudo bem. Mas porque de olho fechado normalmente a nossa mente fica mais voltada às emoções e menos voltada aos sentidos. Mas não tem problema, se você hoje quiser ver porque você está curioso, fica de olho aberto. Faz o que você se sentir mais confortável. Durante o Pudja, basicamente o que vai estar sendo colocado no santo escritês, que a gente não vai estar entendendo bodegas a princípio, se você já não estudou isso e tal, é que há um reconhecimento de toda a sabedoria que está aqui presente nesse momento. Foi trazido por professores, foi trazido por mestres, foi trazido por educadores, que permitem a gente viver da forma como a gente vive. Pelos nossos pais, por todas as pessoas que tiveram o papel de trazer conhecimento aqui. Seja a orientadora do mestrado, seja a tua avó, seja Jesus, seja... Aí pode botar os outros nomes em sânscrito. Mas aqui o único objetivo é mostrar que nosso sentimento de gratidão, ele vem de uma maneira muito simples e muito natural, através das pessoas que a gente reconhece. Cara, se ninguém me tivesse ensinado a escrever, se ninguém tivesse me ensinado a falar, se ninguém tivesse me ensinado a comer, se ninguém tivesse me ensinado isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, você não estaria vivo, certo? Então, ser grato por aquelas pessoas que ensinaram algo importante para a gente é de uma certa forma natural, é de uma certa forma sem esforço, ok? Então, se durante, quando a gente estiver cantando, aparecer a imagem de um professor que você gosta, ou gostou, apareceu a imagem de um amigo que te ensinou uma coisa que foi importante, pode ser aprender a surfar, não precisa ser nada assim acadêmico, nem nada. A gratidão é o importante, ok? E, eventualmente, se você tiver um mestre espiritual, que isso fique mais claro, pode ser o qual é o que for. Na nossa cultura, o mestre espiritual mais presente é Jesus. Então, por isso que ele está representado ali como uma forma de deixar essa cerimônia um pouco mais abrasileirada. Então, para mostrar que isso daqui não é uma cerimônia, não é uma questão só de ah, tem um mestre indiano, não sei o quê, como é o nome dele, não entendi direito. Ah, está Jesus ali também, está de boa, certo? E a ideia é que a gente, ao longo desse processo, traga à nossa consciência algumas características, ok? Traga a característica de se estar em contato com o divino, a barra não. Traga a característica de se sentir seguro e sustentado pelo divino, aça não. Traga a característica de se sentir untado, benzido. Na nossa cultura é benzido, tá? Esnanam. Traga a sensação de que a gente está protegido, acolhido, vestido. Traga a sensação de que a gente tem frescor e tem prazer na nossa vida. Traga a sensação de que a gente tem comida e a gente tem nutrição todo dia. O universo nos nutre. Traga a sensação de que todas as coisas, em todos os lugares, em todos os espaços, a gente sente o divino. PUS PAN. Traga a sensação de que por todos os lugares onde a gente vá, que a gente sinta que as nossas ações também são divinas. Do PAN. Traga a sensação de que tudo que a gente entende, tudo que a gente vê, tudo que a gente percebe com o nosso intelecto, também é uma manifestação do divino. De PAN. Traga a sensação de que tudo que a gente tem de nutrição, de carinho, de afeto, de pureza, faz parte da manifestação do divino, atchamaniano. Traga a sensação de que tudo que a gente, de alguma forma, faz a sustentação material da nossa vida de uma maneira mais profunda, o lugar onde a gente mora, essas coisas, é uma expressão do divino na nossa vida. Traga a sensação de que por mais que a gente muitas vezes esteja envolvido na matéria, na nossa vida, resolvendo um monte de coisa, etc. e tal, no final a gente toma um bom banho e isso tira qualquer tipo de estresse que esteja rolando. Traga a sensação de que na vida, mais importante do que vivenciar essas coisas todas, é importante também a gente ter contentamento, a gente conseguir estar agradecendo pelo que a gente já tem na nossa vida, sentindo que na medida em que a gente agradece aquilo que a gente já tem na nossa vida, a manifestação do divino fica mais próxima da gente. Estão embolando e traga a sensação de que na nossa vida, de fato, a gente é uma matéria densa, sim, mas por dentro a gente também tem uma certa moleza, um certo amor. E por detrás desse amor existe a nossa alma, existe o nosso princípio mais etéreo. Como um coco tem a sua casca mais dura por fora, a carne por dentro e a água dentro. É estrifa lá. Então, vai haver uma parte que a gente vai estar mostrando tudo isso novamente ao divino, como a gente reconhecendo que tudo que a gente aprendeu foi porque os nossos mestres nos ensinaram, tudo que a gente vivenciou é porque o divino está se manifestando na matéria dessa forma, que permite a gente se tornar novamente divinos. No final, mais para o final, a gente procura que toda essa energia esteja presente de uma maneira clara na nossa mente. E a gente faz uma nova parte da cerimônia que se chama o Arad, que é a parte que queima os negócios. Que aí vai cheiro de cânfora, por ar, e é uma parte bonita também. E aí a gente invoca toda a nossa linhagem de mestres para que elas continuem a guiar as nossas vidas dentro desse entendimento de que a vida, por mais materialmente que possa estar rechonchuda, não necessariamente ela está plena. É o conhecimento espiritual que transforma a nossa vida material, rechonchuda ou na carência, em plenitude. O conhecimento da espiritualidade tem a principal característica de mesmo em situações onde eventualmente as pétalas estão caindo, mesmo assim você sente aquilo como algo divino. Que é talvez a parte mais difícil da nossa cultura ocidental, materialista, de tipo ter que conquistar a matéria, tem um certo choque com esse ponto. Então, isso é só para vocês estarem um pouco menos estrangeiros a essa performance, a esse ritual, a essa cerimônia que a gente vai fazer aqui agora. E, se possível, faço um convite para que vocês se permitam sentir. Porque o objetivo do PUD é fundamentalmente trazer esse sentimento de gratidão de dentro de você para fora. de qualquer coisa que seja, não importa nada. E se no final você tiver alguma vontade verdadeira, e não só porque está todo mundo indo, ai meu Deus, eu venho aqui também, de simbolizar isso com uma reverência, na cultura oriental a ideia de você se curvar é uma ideia que cria uma marca mental no teu sistema, que ajuda você a se lembrar disso, certo? Na nossa cultura, talvez quem se curva é o fraco, na cultura oriental, na maior parte das vezes, ser curvar é o fortaleza. É ter a capacidade de reconhecer que você está dentro de um sistema muito maior do que você. Então, no final, vai estar aberto espaço para as pessoas chegarem aqui e colocarem a flor como um sinal de que isso é importante para a sua vida, mas de boa, tá? sem forçar a barra e sem ter que fazer seno. Só se isso for uma coisa realmente importante para você, ok? E ai no final a gente vai cantar, certo? É isso ai. J. Grudev.